Em nosso Senhor Jesus Cristo, quando sou o sangue do mundo da noite, Pai nosso que estás no céu, santificado seja em Vosso Senhor. Vê a nós Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas me cais no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois nós, entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte.